Gente, tudo bem com vocês? Começando o vídeo aqui rapidinho, gente, pra mostrar. Acho que vai ser rapidinho, né? Modar essa mesa. Chegou, gente, a minha mesa que eu tinha falado pra vocês que ia chegar dia 28, mas me surpreendeu, né? Chegou hoje, dia 16 de setembro. Espero que vocês gostem de acompanhar. Já vai logo dando like nesse vídeo. Lembrando que é uma mesa simples, não é aquela mesa de quatro cadeiras. É de quatro cadeiras a mesa, mas eu não comprei as cadeiras, não. Só comprei a mesa, gente, porque eu peguei numa... Tava numa promoção e ainda tava sem condições de comprar a cadeira no momento. Aí eu comprei só a mesa pra pegar logo a promoção. Aí meu esposo vai montar aqui, vai ver como é os procedimentos aqui pra montar e vocês vão acompanhando aí, gente. Já vai logo dando like nesse vídeo. Se tá chegando agora através desse vídeo da nossa mesa, se inscreve aí pra continuar nos acompanhando, viu? Obrigado pelo carinho de vocês sempre aqui no canal. Vamos embora montar essa mesa e futuramente vocês vão ver também quando chegar as cadeiras, que a gente vai comprar as cadeiras também, porque eu tô pensando também, ainda não tenho certeza do modelo da cadeira que eu quero pra usar nessa mesa. Aí a gente ainda tá na dúvida também. Mas a gente não sabe nem como é que a mesa mesmo sente. Eu só vi na foto, né? Uma mesa só veio isso mesmo. Só veio essa parte mesmo, essa caixa só. Mas faz tempo que a gente tava querendo assim, depois que a gente se desfez do outro sofá que ficava nessa parte aqui, a gente ficou pensando muito em comprar uma mesa. Aí eu vi essa mesa com preço bom no mercado, o cartelho Mercado Livre. Aí eu disse, vou tirar essa mesa e meu esposo nem só mandei a foto pra ele, depois só dizia ele. E vocês sabem, né? Frete grátis, é comigo mesmo. E o frete foi grátis. A pedra da antiga bancada tá ali, encostada. Uma embaixo, a outra tá em cima. Aí a gente vai comprar a pedra dali também, viu gente? Uma pedra de mármore. Tá até com preço bom no local que ele já havia, a gente tá namorando já lá. Pra ver se a gente vai comprar. Pra montar nossa mesa. Coloca aí, gente, nos comentários o que vocês acharam, depois que tiver toda prontinha montada. O bom é se tivesse aquela parafusadeira, né? Tão rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.